Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Eu vi dois filmes do Motoqueiro Fantasma, um ruim e um insuportável, não é? Mas teve um que ele fez xixi, né, cara? Pô, esse é insuportável. Você achou? Esse é uma merda, assim. Não, aquele ali tava com problema na próstata, por isso que saiu fogo. Nossa, como esse filme é ruim, entendeu? Assim, é difícil, assim, assistir esse filme é um teste. Sabe o que eu não gostei? Que no primeiro, porque assim, o Nicolas Cage, ele tá com um pouquinho de calvície aqui, de careca, né? Isso, tu manja disso. E assim, botaram no primeiro filme um implante nele, botaram um implante nele. No segundo, tiraram. Porra, não entendi, parecia de uma realidade alternativa. Como é que pode ter um Johnny Blaze careca e outro não? Porra, não gostei. Não, esqueça que a gente quase teve o super-homem, né, do... Do... desse ator aí, o... Nicolas Cage? Nicolas Cage. Sério? Tu nunca viu, cara. Ele quase foi super-homem, imagina? Sabe? Imagina. É, o Nicolas Cage super-homem, velho. Aí sim. Deus me livre. Aí é o Multiverso da Loucura. E cogitaram, cogitaram que ele iria aparecer em Flashpoint. Eu queria ver. Porra, aí seria Flashpoint do Multiverso da Loucura. Não, eu ia achar demais. O Multiverso do Flash é o Flashpoint? É, ponto de ignição, é. Ponto de ignição. Ele já mudou milhares de vezes, cara. Teve assim, ó, milhares de diretores, milhares de roteiristas. Chegou um momento que o próprio Ezra Miller, que era o ator, tava escrevendo o roteiro. E agora mudou de novo. E nesse momento, assim, nesse espaço de tempo em que eles não estavam se achando, o Multiverso esse da DC acabou, terminou, né? Então esse é um filme que ele tá fora do espaço dele, ele tá fora do contexto dele. Então o que a gente acha é que esse filme vai ser mais ou menos um Multiverso da Loucura da DC, que eles vão mudar várias coisas e vão começar outras coisas. E é engraçado que o Ezra Miller tá metido em treta e a Amber Heard também, né? Tá acompanhando o caso dela? Cara, o dela é mais do que do Ezra. Do Ezra eu fiquei sabendo, acho que hoje ou ontem, alguma coisa assim. Eles dão um corte bom, hein? Pode puxar esse papo aí. Mas o da Amber é o lance... Ah, é punk, meu. As coisas, cara, é esse assim mesmo. É punk. É assunto delicado. Não, a gente não sabe até que ponto, o que foi e o que não foi. Mas muita coisa ali tá sendo provada, né, cara? Bom, o cara cortou o dedo, depois viu o que ela fez na cama deles lá, né? Fez o número dois. Deixou lá um presente. Isso aqui é um cara educado, vê o número dois. Cagou, porra! Cagou. É a primeira vez. Não sabia que ela tinha cagado na cama deles. Cagou na cama. Sim, deixou recado pra ele. É isso aí que tu merece. Tipo, é assim, diz que ela é. Aí no tribunal, cara... E ele também, né? Quer dizer, são as narrativas. Tu não sabe, eu não sei quem é que tá falando a verdade. Eu não sei o que aconteceu. Eu não lembro direito, mas ela falou o seguinte. Eu tinha que sair maquiada pra disfarçar as marcas que ele me fazia quando ele me batia, né? Ah, qual que era o bagulho que tu usava? Isso! Ela falou um bagulho que você nem tinha lançado na época. Você viu essa, não sei se chegou a ver. A maquiagem que não tinha sido lançada ainda. É. E os dois estão perdendo muito, porque assim como ela talvez perca o papel, que a gente não sabe se vai perder ou não. Já reduziu pra 10 minutos. Pois é, 10 minutos, cara. 10 minutos de Mira no filme do documento. É o tempo dela pular do aquário e bater. Eu não sei o que vai acontecer. Vão matar ela no começo do filme, então. Vão com a vara de peixe de cá. É, vão pescar a Mira. Um peixão. Desculpa, amor. O que eu tava falando? Até me perdi. Bah, vou ter problema. A gente tá corrompendo esse cara. Cara, super family friend. Acabou a carreira. Acabou a minha carreira. Mas o que eu tava falando, cara? Eles vão... Ela vai... Talvez perca esse papel. E o Johnny Depp já perdeu, né? O papel dele em Animais Fantásticos. O terceiro filme. Já perdeu. Ele tinha feito dois filmes no terceiro. O cara saiu. Então, é punk isso, né? A gente tá vendo que os caras, assim... Tipo, aqui nem tu falou, né? O público tá... Isso é muito por demanda pública. Tá feio demais essa briga aí. Exato. É assim. E tem um movimento da galera querendo cancelar a Amber também no filme, o caralho. Antes era com o Johnny Depp. E agora parece que você tá meio que migrando. Eu acho que é cedo pros dois, cara. É punk isso, cara. Pra qualquer um de nós tomar a qualquer lado, sabe? A gente nem sabe o que aconteceu, né, cara? Na real. O que acontece é que lá isso vira espetáculo, né, cara? Que nem o caso do O.J. Simpson. Isso aí é o negócio que tu... Tá lá nos Estados Unidos agora. Isso aí tá na... É o que tá rolando. Todo mundo tá falando. No Walmart da vida nos Estados Unidos. Já ouviu os jornais e as revistas que ficam na caixa? Só fofocas, só aqueles escândalos. Então isso é o assunto do momento lá. Um prate cheio pra caralho pra eles lá e realmente... Assim, tu vai scrollando em rede social, não sei o quê, tu vê pra caralho uma porrada de coisa. Eu fiquei sabendo, não fui nem procurar saber. Mas chegou até mim de tão gigantesco essa porra se tornou. Sim. E tá ficando cada vez mais feio mesmo, mais fedorento e tudo mais. Ainda mais que agora eu descobri que ela cagou na cama do cara. Aí ficou fedorento pra caraca, né? Ficou pra caralho, irmão. Ficou fedorento pra caralho. Mas porra, é... Tá, a gente tem esse lance dela aí, tem o lance do Ezra também, mas não tem nenhum movimento pra cancelar o filme do Flash ainda, né? Tem, pra trocar o ator pelo... É, mas o grande lance é que depois desse filme eles já não vão continuar com esse ator, não vão continuar com esse Flash. Exatamente, tem razão. Porque ele já acabou. Esse tempo desse universo já terminou, entendeu? Eles estão só... Na verdade, eu acho que eles nem gostariam de lançar esse filme. Porque ele já é um compromisso com alguma coisa. Esse filme vai ter que... Teria, em tese, que deixar alguma coisa, né? Pra um futuro, alguma coisa. Esse filme seria o reboot da DC. É. É o que iria substituir o Superman e o Batman. E agora tá passando por regravação, justamente depois da compra da Discovery. Então, acho que os caras compraram... Aqui já vai achismo mesmo. Então, acho que os caras compraram... Fala, que isso, cara? Porra, vai fazer essa porcaria aí? Vai mudar nada aqui, não! Aí, mandaram os caras voltar e regravar de novo. Agora, tá tendo um movimento de fã que substituiu o Ezra Miller pelo Grant Gustin. Ah, eu curto. Eu gostava desse cara. É, mas aí... Flash da TV.